Bom gente, esse é mais um vídeo do canal Curto Duas Rodas e essa moto está só abastecida com etanol, com álcool, tá? Então vamos ver se o desempenho dela melhora mesmo só no etanol, como fala no manual, beleza? Então vem comigo, porque eu curto duas rodas e você? Então solta a vinheta e vamos direto para a BR. Solta a vinheta! Bom gente, estamos de volta aqui da BR-116, aqui é o retorno de Itapcirica da Serra, tá? É um pouquinho mais distante do que o retorno do Imbuco. Só lembrando que essa moto está abastecida no etanol, ela não tem gasolina dentro desse tanque. Então eu quero ver o desempenho do etanol com essa motocicleta. Será que ela vai ganhar mesmo velocidade final, torque? Torque eu já posso te garantir que eu não senti diferença nenhuma, tá? Torque dessa moto com etanol e nem com gasolina. Diferença nenhuma eu consegui sentir. Agora nos dinamômetros que eles colocam, até que possa ser que eles consigam notar alguma diferença, pequena diferença. Mas você andando no dia a dia, eu tenho certeza que você não vai conseguir notar. Aqui só em relação, ó, tem gente que pensa que esse painel aqui, ó, eu coloquei pra marcar, deixa eu dar uma aproximada, eu acho que dá pra ver aí, né? Eu coloquei aqui pra, pra marcar quantos quilômetros tá fazendo com litro. Aqui tá dizendo que ela tá fazendo no álcool, é 23 km por litro. Só que eu não acredito no painel. Eu vou mais pelo tanque, tá? Quando você mede direto o seu tanque com os km que ela andou, beleza? Que é muito mais realista do que esse painel. Será que vai dar pra fazer um top speed hoje? Tô sentindo que a BR tá meio cheia também, hoje. São 11 horas e 46 minutos da noite. Resolvi sair esse horário, porque tem menos carro na rodovia, é claro. Quero ver se hoje eu consigo fazer esse top speed. Com o e-tronol. Será que vai dar certo? Só lembrando, gente, que essa moto, eu nunca consegui tirar, tirar ela de... Ó, coloquei na quinta marcha. Eu nunca consegui cortar na quinta marcha, nessa moto. Ela não chega no limite da quinta marcha. Vamos colocar aqui a quinta marcha pra ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo colocar aqui a quinta marcha pra ver se eu consigo fazer ela cortar aqui no painel. Mas eu nunca consegui não, tá? Já baixei a câmera um pouco, né? Acho que dá pra você ver daí a câmera um pouco mais pra baixo. Aqui uma decidinha, só que essa decidida tem um fundo. Será que ela vai cortar? Tá até bala, hein? Ó, não cortou. Gente, quando for fazer esse tipo de top speed, toma sempre cuidado, tá? Com o que você vai fazer, aonde você vai fazer. Porque é bastante perigoso. Você cair em alta velocidade. Então eu não vou fazer esse tipo de... Se você quer saber a velocidade real de sua moto, coloque uma luva, tá? A última vez que eu fiz, eu tomei uma bronca do inscrito. Mas ele estava certinho. Eu estava errado. Vamos ver o que eu vou fazer. Top speed. Aqui a entrada, aqui esses caminhões saem pra ir pro rodo ou anel. Vamos ver se dá pra fazer. Top speed. É sempre daqui pra frente que eu faço. O top speed. Mas eu tô vendo que já tá cheio de carro. Mas vamos ver se dá. E sempre lembrando, é com o peito aberto. Eu não me dei de uma moto pra dar o top speed, tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui na frente. Tomara que esteja vazio. Vamos lá, gente. Vamos ver se ela corre mais no retanol. A BR dessa vez. Deu pra fazer o top speed. Só que ela não andou nada hoje. Agora o porquê eu não sei. Gente, eu lembro pra vocês que toda quarta eu tô fazendo todo o tipo de vídeo. Não em cima da moto, tá? Mas dando dicas pra vocês. Beleza? Olha, aqui eu tô na quinta marcha. Aqui é uma decidida bem leve. Mas essa moto, ela no etanol, ela não desenvolve do jeito que ela desenvolve na gasolina. E não é porque ela tá no vento contra. Não é nada disso não, tá? Eu já percebi em outras tentativas que eu fiz de top speed. Essa minha, ela não consegue ter uma velocidade final no etanol. Alta no etanol. Na gasolina, nessa reta mesmo aqui, eu já coloquei 144. Mas antes de amaciar o motor. O motor não tava amaciado. Eu coloquei 144. Ela tava com mais ou menos 510 km. Mais ou menos. Então não tava totalmente amaciada. Mas dessa vez, ela já está com... Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. 1463 km aqui, ó. Dá pra ver aí, né? Eu acho que dá pra ver. Abaixei bem. Mas ela, mesmo amaciada, ela não consegue andar do jeito que era pra andar. Pelo menos no etanol, né? Quero que, quando acabar, quando acabar dessa vez o álcool, eu vou colocar gasolina, tá? Comum. E... E vou comprar um aditivo pra gasolina, pra motoflex, tá? Vou comprar esse tipo de aditivo. Só que, gente, o aditivo não faz ela correr mais. Vai... Já saiu um vídeo aí no canal. Depois dá uma olhadinha. Eu coloquei a diferença entre a gasolina comum, a aditivada e a super, tá? Aquela gasolina premium. Beleza? Então tem muita gente que acha que colocando a gasolina aditivada vai fazer sua moto ter um desempenho muito melhor. E não é isso. Não é isso. Não foi pra isso que ela foi feita. Beleza? Dá uma olhadinha aí no canal. Já tem esse vídeo aí. Coloquei faz pouco tempo. Se você não viu ainda. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Me siga lá no Instagram. Tô sempre postando fotos. Colocando umas coisinhas diferentes que eu coloco no canal. Então, me siga lá no Instagram. E na comunidade do YouTube. Beleza, gente? Eu vou guardar aqui a moto. São quase meia noite. Esses portões demoram demais pra abrir, né? A pessoa vem roubar. Se a pessoa vir roubar, você com certeza vai conseguir. Então é isso. Eu curto duas rodas. E você? Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. E fiquem todos com Deus. Fui. Tchau, tchau.